Estou aqui no Instagram, estão me vendo? Alguém dá um oi para mim se está me ouvindo aqui no Instagram E eu também acabei de entrar aqui no YouTube Só para avisar aí que eu estou aqui no Instagram Comecei a reproduzir aqui, mas eu pedi para vocês ir lá no canal do YouTube Porque eu vou compartilhar a tela e tal, então lá vai ser melhor Vou no YouTube lá, Alex Vargas E procurem lá o link, fechou? Quer dizer, procura o vídeo lá Ah, vai no YouTube lá e você vai me achar Procura lá de qualquer jeito O link lá você acha Galera, eu já apareci no YouTube também? Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se a minha equipe aqui de contra-regra está online aí Deixa eu perguntar aqui Estou aparecendo Ah, deixa eu ver Mas eu não vou conseguir dar conta disso aqui É muita coisa para a minha cabeça, espera aí Tem o YouTube aqui que está vindo um milhão de pessoas aqui E tem mais o Instagram aqui que está vindo mais um caminhão de pessoas também Deixa eu ver Professor Batalha Ah, opa Tudo bem Show de bola Aquela rosa Ô, aquela rosa Onde é que você mora? Que você falou que aí já é a noite Fala para nós aí Cadê? Isso, mas meus contra-regra estão tudo Olha só Ninguém me responde aqui desse pessoal Do pessoal aqui da Da empresa Estão tudo Aproveitaram que eu estou em live E foram tudo para a rua Tomar refrigerante Eu vou ligar para eles aqui Ô, esse telefone aqui é moderno Ô, galera Do escritório Como é que é? Vocês foram para a rua Não estão me acompanhando aí É brincadeira Eles já responderam ali Ô, galera Do Instagram Ô, galera do YouTube Fiquem aí Vocês estão aqui Vou olhar para vocês agora YouTube Estou olhando para vocês Fiquem aí, tá? Só vou dar uma vista Para o pessoal do Instagram Que está aqui do lado Pessoal do Instagram Vão lá para o YouTube Porque Porque lá que eu vou mostrar a tela E um monte de negócio assim Vai ser melhor De você acompanhar lá E também aqui Tem uma bagaça de tempo, né? Não vai rolar Aí daqui a pouco Vai acabar o tempo Aqui no Instagram Aí como eu vou estar envolvido Aqui na aula Eu não vou lembrar De colocar de novo Então é melhor vocês Ir lá para o YouTube Eu recomendo, né? Pode ficar aí também Mas é melhor ir lá Fechou? O último ajuste aqui Mandando para o Meu Pessoal que está me acompanhando Aqui Onde é? galera, deixa eu fazer mais um teste só mais um, eu vou abrir aqui o canal com outro usuário e eu vou ver se eu estou tudo beleza ali porque sabe como é, estou toda uma ferramenta nova aqui hoje, e aí eu não tenho nem ideia se isso aqui está funcionando ou não deixa eu tirar o volume aqui acho que deu, vamos ver pronto, fechou todas acabei de dar um like em mim mesmo galera, aqui tem alguém que deu um dislike aqui no vídeo, eu não comecei nem a falar nada ainda o cara veio aqui e deu um dislike, fala sério olha nem quando eu publico o vídeo aqui no canal eu publiquei o vídeo, faz dois segundos tem uma pessoa que vem aqui e dá um dislike me expliquem por que isso alguém me explica mas está show, estou online tem uns oito segundos de tem uns oito segundos de delay, tá pessoal do que eu falo aqui, vocês recebem aí uns oito segundos depois, porque eu estou usando um software aqui, então galera, vamos lá então, o que nós vamos falar na nossa aula de hoje? é, só pode ser amor mesmo, deve ser é, é gente chata pra caralho os caras vêm aqui só para dar um dislike, fala sério cara, olha só vou contar um negócio para vocês que eu não contei ainda vocês perceberam que nos meus vídeos do youtube agora por último quem acompanha aqui eu nem estou fazendo mais olha, estou fora da câmera aqui, tem duas câmeras é muita coisa aqui para mim, espera aí no vídeo do youtube eu nem estou fazendo mais chamada para ação lá galera, não sei o que, compra meu curso não sei o que já, parei de fazer é 100% do conteúdo que eu entrego aqui nos vídeos, né o cara vai lá e dá um dislike ainda alguém me explica o motivo disso não dá para entender então já que tem umas pessoas dando dislike aí vai lá dá um like você aí que está me acompanhando sim, camisa, hoje eu vi com a camisa camisa padrão aí camisa padrão mas dá uma gente chata pra caralho mesmo cara, vem aqui e dá um dislike no negócio vai fazer outra coisa, tem um monte de coisa para ver na internet vai, vai procurar notícia do Big Brother que vem aqui e dá um dislike no vídeo do pessoal que quer aprender os negócios aqui ah, tem um negócio que legal aqui o pessoal do youtube, ou galera do instagram você tem que ir lá para o youtube porque aqui eu consigo interagir na tela aqui no youtube mostrar um monte de coisa que vocês aí do instagram não vê você só vê o meu lado, só vê só a minha orelha que eu só conseguir ver só mais nada se eu clicar aqui, quer ver só? deixa eu clicar aqui que o Yuri falou ali ó pai do marketing ó só, consigo fazer isso na tela, vocês estão vendo? que legal, olha aqui esse outro aqui, já dei meu like, show Alex tá malhado, olha, tá enxergando mal esse rapaz João, tá enxergando mal, coitado infelizmente, o João não tá enxergando muito bem não fechou, galera, o que que vocês vão falar hoje? ô João, você tá enxergando mal, tadinho do João a mentoria daqui a pouco vai abrir eu vou, posso, não sei se eu lembrar disso aqui no final da aula eu falo mas não, não sei ô, beleza, então tá fechou todas você vê o Big Brother e dá like tá tudo certo não tem problema nenhum obrigado aí galera, obrigado futebol, galera, o que que nós vamos falar hoje? tá, vou falar agora mais uma vez daqui a uns segundos eu falo de novo pessoal do Instagram melhor vocês irem lá no YouTube, tá? porque eu consigo clicar aqui e fazer um negócio, mostrar a tela e tudo mais o que que nós vamos fazer hoje? nós vamos começar meio que quase com uma abertura aqui do nosso conteúdo do canal claro que a gente já tá hoje, dia 1º de fevereiro, né? lógico, mas a gente vai fazer isso agora aqui no canal você sabe que eu sempre falo sobre marketing digital, empreendedorismo, questão de negócios, tudo mais, né? e hoje o nosso vídeo de hoje aqui esse vídeo de live esse nosso vídeo ao vivo aqui essa aula ao vivo não vai ser nenhum assunto específico assim tipo, ah, como fazer tal e tal coisa especificamente vai ser um um apanhado de tópicos que vocês devem prestar atenção esse ano pra que o negócio de vocês a renda extra de vocês dê incerto é, hoje eu tô falando eu falo bastante sobre negócios de uma forma geral assim, ter um negócio pela internet também falo sobre renda extra no mesmo assunto porque tem muita gente eu descobri isso através de pesquisas aqui conversando com o pessoal, com alunos o pessoal que me acompanha que são meus alunos que tem muita gente assim que gosta dos seus trabalhos de repente, ah, tem uma pessoa que é, sei lá dentista e gosta de ser dentista mas ele também quer ter um negócio online e tudo mais e faz isso como uma renda extra fora de horário, né? então por isso que hoje eu falo com os dois públicos porque eu sei que tem bastante gente que faz assim e tá tudo bem, é ótimo também você faz o que é melhor o que nós vamos falar hoje o que nós vamos abordar hoje é sobre como que você faz pra ter um negócio online em 2021 esse vai ser o tema principal aqui da nossa live logo em seguida eu vou abordar o tema afiliados e as melhores coisas que você tem que fazer pra dar certo inclusive algumas mudanças que tiveram no mercado que eu não sei se vocês souberam ou não mas eu vou falar sobre isso também aqui nessa live então se nós vamos começar com esse apanhado geral de ter um negócio pela internet agora em 2021 vocês tem que acompanhar porque é isso que eu vou falar aqui hoje é o que a gente precisa pra pra ter resultados agora esse ano e depois a parte de afiliada vou dar um vou dar assim meio que um um foco nesse assunto de afiliado em específico porque eu sei que muita gente que me acompanha aqui no canal né é desse desse modelo de negócio em específico então eu tenho que falar um pouquinho sobre isso um pouco mais a fundo ali porque é uma área do meu público aqui do canal é sobre isso daí fechou? e aí claro ao longo do do vídeo aqui nós temos alguns avisos pra dar tá bom pessoal? tamo aí? beleza 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 isso aí show pedi uns uns links especiais aqui pro Douglas aqui mas depois eu vou mostrar pra vocês aqui isso aí olha eu acabei de falar aqui sobre sobre o público de ser de ser afiliado e o pessoal tá falando aqui ó sou afiliado sou afiliado sou afiliado sou afiliado tá então é isso aí galera vamos começar logo a gente vai vai começando aqui e nós vamos nós vamos conversando ao longo do nosso encontro aqui tá bom? a gente vai vai abrindo a nossa conversa eu vou começar compartilhar a tela com vocês porque eu acho que vocês visualizando um pouco aqui né as dicas que eu vou dando até mostrar alguma coisa na prática ali vocês vão conseguir assimilar melhor então pessoal do instagram mais uma vez eu digo não quero ser chato mas pra vocês conseguirem acompanhar bem é melhor ir para o youtube fechou? tudo bem? então vamos lá opa beleza acabou de aparecer a tela aí deixa eu ver se eu consigo abrir um pouquinho para ficar maior isso aqui eu até botei o título ali porque realmente eu não sei usar isso aqui direito então esse software aqui é novo acho que tá legal aí fechou galera eu vou abordar inicialmente com vocês aqui sobre essa parte de criação de negócios em 2021 eu vou abordar com vocês aqui seis tópicos principais fechou? nós vamos ter seis tópicos e depois nós vamos ter o set que vai ser o nosso tópico especial não é venda de nada é um tópico especial mesmo é conteúdo é um tópico especial tá bom? não é tópico especial só para segurar vocês se vocês ficarem até o final e aí eu vender alguma coisa não é um tópico especial de venda mesmo não se preocupe todo mundo sabe aqui que sim que eu vendo coisa então isso não é segredo para ninguém então a gente deixa tudo as claras aqui mas agora é conteúdo mesmo que eu vou entregar aqui para vocês fechou todas? vamos lá Instagram lá para o YouTube tá bom? bom primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje sobre o ter um negócio pela internet em 2021 eu acho que aqui vai ser uma coisa que vai abrir a cabeça de muita gente é o que eu vou escrever aqui sobre bem simples modelo de negócios eu quero que isso abra a cabeça de muita gente agora e eu vou explicar porque que isso aqui vai mudar o pensamento de vocês por causa disso que eu vou mostrar agora aqui na tela então vamos clicar aqui para mostrar a tela onde é que eu clico nessa bagaça aqui então olha só se você aprender comigo a fazer marketing digital a criar negócios comigo por que que eu falo comigo e não para os outros porque eu me garanto do conteúdo que eu entrego eu já não falo isso dos outros não que eu seja melhor do que alguém ou pior também não eu não posso me rebaixar mas eu só garanto do que eu falo então se você aprende comigo você vai conseguir aplicar mais ou menos aí o que eu listei aqui esses 30 modelos de negócio pela internet se você segue as minhas orientações no que eu vou passar aqui hoje esses seis passos como eu disse depois temos um tópico especial que eu explico depois mas se você acompanha o meu conteúdo o jeito que eu entrego o jeito que eu ensino as coisas o método que eu uso que eu ensino vocês a criar uma estrutura esse modelo de negócio online o jeito que eu ensino vocês vão conseguir aplicar esses 30 mais aqui modelos de negócio então assim vou falar sobre alguns aqui bem rápido e vamos lá Hotmart, Eduzz, Monetize e Bripe o que é isso? eu botei isso como tópico número um porque é o nosso primeiro modelo de negócios ali que você pode atuar e eu botei três pontinhos no final ali como vocês sabem se vocês sabem ou não Hotmart, Eduzz, Monetize e Bripe são plataformas que que você se cadastra gratuitamente e você pode ser um produtor ou você pode ser um afiliado um produtor digital um produtor físico também menos a Hotmart e um afiliado então você pode trabalhar com o que eu ensino com o que a gente vai ver aqui você pode ser um afiliado um produtor alguma coisa nas plataformas digitais que a gente tem hoje você pode ser um afiliado digital o que é um afiliado digital? ah, pessoal que é afiliado né? vocês sabem aí que tá desfocada a imagem? não, tá certo? beleza ah, tá embaçado só porque eu me mexi um pouquinho aqui acho que já voltou legal show de bola então assim ser um afiliado digital é o pessoal que é afiliado a imagem tá ruim não não tá ruim nada galera tá boa para de falar que tá ruim tá perfeita? normal? tá ótimo então tá dé show show de bola dá um F5 na sua internet aí que vai vai funcionar afiliado digital então você ser afiliado é igual aqui o pessoal que é meu afiliado afiliado do Fórmula Negócio Online vende e ganha comissão afiliado físico o pessoal que é afiliado de gés lá para crescer cabelo para crescer barba para emagrecer para esse tipo de coisa também é possível afiliado sem aparecer eu boto isso como um negócio porque eu tô vendo muito isso no no mercado no mercado americano hoje é uma coisa que eu venho falando há muito tempo e para alguns desses pontos aqui eu quero entrar um pouquinho mais a fundo como é o o fato que eles são afiliados sem aparecer mercado americano por exemplo eu tenho visto eu tenho visto muito muito isso do pessoal transformar esse lance quase que quase que um modelo de negócio ser um afiliado sem aparecer por que isso? porque isso é bom um afiliado profissional hoje ele consegue se afiliar a qualquer tipo de produto e reproduzir aquilo que ele faz com sucesso em um produto e pode fazer isso com vários produtos por exemplo um case de sucesso que eu tenho assim é de uma pessoa aí que ele é afiliado e ele utiliza o Facebook Ads para isso ok? e eu não vou falar agora como que usa o Facebook Ads como que usa o Google qual que é melhor não é esse o assunto aqui da nossa conversa de hoje mas isso aqui é só um exemplo então ele usa o Facebook Ads e o que ele faz basicamente ele segue o modelo de se afiliar a produtos qualquer produto não interessa o nicho não interessa nada o que interessa é outras coisas que a gente vai ver daqui a pouco inclusive um desses pontos vai abordar isso esses seis pontos que eu falei vai abordar isso ele escolhe um produto e passa a divulgar como que ele divulga no Facebook Ads fazendo um pequeno funil um funil de vendas com o Facebook Ads é uma forma que ele encontrou que ele consegue fazer isso para quase todos os produtos isso dá certo é um modelinho que dá certo Facebook Ads com um pequeno funil de vendas ali bem tranquilo de fazer o que ele faz para ele transformar esse modelo num grande negócio para ele ele simplesmente pegou esse modelo que ele descobriu que dá certo esse Facebook Ads com um funil de vendas para vender como afiliado daqui a pouco mas eu falo para você quando eu chegar lá na parte de afiliado e ele só replica replica, replica, replica replica então ao invés de ele escolher lá um produto que vende pouco mas que ele tem lucro vende pouco mas ele tem lucro por exemplo um curso de como fazer bolo no pote só um exemplo e ele ganha 500 reais no mês fazendo isso como afiliado porque vende pouco o pessoal não busca muito por isso e tal então é bem de pouco ao invés de ele ficar parado com aqueles 500 reais ali que ele ganha ele estruturou esse modelinho que ele está usando e ele replica isso em outros produtos então ele meio que metodizou o que ele está fazendo assim ele consegue ter um negócio completo onde ele trabalha sozinho e ele faz um modelo de negócios com vários produtos então a coisa funciona muito bem a coisa dá muito certo fechou? então afiliado sem aparecer depois a gente toca nisso aqui de novo ser um produtor digital você criar um curso online e vender criação de e-books também você pode criar um e-book sobre qualquer assunto e vender trabalhar com cursos na Udemy que é uma plataforma muito legal também que você pode criar qualquer tipo de conteúdo colocar lá e vender ser um produtor físico se você quiser lançar algum produto físico importado ou fabricado aqui mesmo como essas cápsulas jazz ou o que você achar que ser legal um produtor de nicho que é você criar produtos para nichos específicos por exemplo e uma forma de você fazer isso metodizar ele metodizou metodizar essa palavra eu inventei eu acho eu não sei se essa palavra existe ou não vamos ver aqui metodizar metodização metodizada metodizar eu acho que existe ou se for existir também não dá nada a partir de agora vai existir beleza e aí o que é isso por exemplo é você usar o conteúdo sobre PLR que é você comprar produtos já prontos e poder revender e criar produtos nichos pequenos e trabalhar com isso daí lançamento com produção lançar uma ferramenta em com produção ter uma agência uma mini agência uma eu agência de marketing digital ter uma agência uma mini agência uma eu agência quando eu falo eu agência você sozinho de lançamento uma agência uma mini agência uma eu agência de marketing digital para negócios físicos uma agência digital para autônomos por exemplo você pode trabalhar oferecendo serviços de marketing digital para dentistas para manicures para esteticistas para alguma coisa assim, para profissionais de educação física, personal internet e tudo mais. Prestação de serviço no geral, que você pode aplicar através de marketing digital. Crescer o negócio físico, então eu já vi, tem vários alunos hoje que fazem isso, colocam como um negócio deles, ajudar negócios físicos, como uma pizzaria da sua cidade, a crescer. Usa o marketing digital para isso, é um mercado gigante, que é pouco explorado hoje ainda. Social media, assistente virtual, suporte, gestor de tráfego, isso aqui hoje está muito em alta também. Dropshipping, e-commerce, trabalhar com marketplaces, mercado livre, americanas, você pode trabalhar hoje em dia, não é só mais o mercado livre que a gente tem aqui no Brasil como grande marketplace para você vender, você pode trabalhar com americanas, submarino, vários outros aí que você pode atuar, igual o mercado livre. Ser influenciador, ser um criador de conteúdo, um youtuber, um instagramer, um blogger talvez, mas mais um youtuber e um instagramer hoje. Dar aula online, coach, consultoria, mentoria, criar um app, ser um nômade, ser um escritor ou ser um empregado, no fim das contas. Para quem não está entendendo muito bem, o que é que eu listei esse monte de coisa aqui? O que é isso? Isso aqui é para você entender que com o conhecimento de marketing digital, com o conhecimento que eu passo aqui no meu canal, nos meus conteúdos, que basicamente, resumindo muito, é marketing digital. Você consegue aplicar em qualquer um desses modelos de negócios, ou qualquer outro que você possa inventar, desde que use como base precisar de cliente e conseguir esse cliente pela internet. Então, qualquer negócio do mundo onde você precisa como base clientes e esses clientes, você busca eles pela internet, você consegue aplicar o conteúdo que eu vou te mostrar aqui e, no geral, o conteúdo que eu ensino, que é marketing digital. Fechou? Fechou de bola. Então, passamos para o nosso tópico número 2 aqui. Deixa eu mudar a tela aqui, onde é que eu compartilho de volta o meu texto. Vamos lá? O texto está aqui. Fechou. Ah, fechou todos. Então, o modelo de negócio, acho que eu demorei um pouquinho para passar por ele, porque eu tive que mostrar aquela lista ali para vocês. Para que vocês entendam que você não precisa hoje ficar naquela bolha de que trabalhar pela internet, de que o Alex ali não sei o quê, falar só de afiliado. Não, não é assim. Tem muita coisa que você pode fazer. Inclusive, hoje eu venho aconselhando muita gente a mudar um pouco o modelo de negócios, porque o pessoal vem com o pensamento, isso talvez outros produtores aí, outras pessoas que vendem curso, sei lá o quê, falam que marketing digital é ser afiliado. E não é. Não tem nada a ver com isso. Afiliado é um modelo do marketing digital. É um modelo muito bom, sim. E eu ainda continuo indicando esse modelo para quem quer começar, porque realmente é fantástico, é ótimo. O negócio de saturar, coisa assim, não tem nada a ver, isso não existe. Então, eu aconselho sim. Agora, não é obrigatório você fazer isso, sabe? Tem coisas que, se você souber como fazer, vai ser muito mais fácil de você aplicar. Então, por exemplo, aplicar marketing digital para negócio físico. Você fazer uma pizzaria crescer, uma lavanderia crescer mais, alguma coisa assim, um negócio físico qualquer na sua cidade. Cara, isso é muito mais fácil do que você iniciar um negócio como afiliado do zero e fazer ele ganhar dinheiro. É mais fácil você fazer um negócio físico crescer no marketing digital, um negócio local, do que iniciar do zero como afiliado. E ninguém entende isso. As pessoas acham que é só ser afiliado, é só isso que vale. Não é só isso que vale. Então, entenda que tem vários modelos de negócio que se você sabe o marketing digital, você pode aplicar. Fechou? De novo, não estou dizendo que eu aconselho fazer isso, eu aconselho fazer aquilo, eu aconselho fazer aquele outro. Eu tenho a minha opinião. E eu torno a dizer, realmente, começar como afiliado, eu acho muito mais legal para quem está começando do zero. Porque não exige nada. Você consegue fazer de um quartinho ali de dois metros quadrados se você quiser. Você consegue fazer aonde você quiser. É isso aí que é o meu pensamento sobre ser um afiliado. O mercado é amplo demais, opções são muito boas e tudo mais. Mas os outros modelos de negócio também são muito válidos. Então, pense um pouquinho sobre isso esse ano. Talvez se você está patinando, pô, Alex, eu queria ser um afiliado, mas eu não quero fazer vídeo, eu tenho medo de fazer anúncio, eu tenho pouco tempo, não sei o quê. De repente, não é esse o modelo ideal para você. De repente, você aprende o marketing digital e aplica em outro modelo. Tá bom? Funciona também. Bom, aí depois que você escolheu o modelo de negócio que você vai atuar, um outro ponto que eu gosto de abordar sempre é o ponto que eu chamo de PP. Abreviação para quê? Para produto, procura. Coloquei esse PP ali para nos próximos encontros que a gente vê, você já souber quando eu falar o que é o PP, que é produto, procura. O que significa esse termo produto, procura? É você entender que quando você escolheu o seu modelo de negócios, você tem que saber se o produto que você vai trabalhar dentro dele tem procura pela internet. Então, isso é um erro muito grande. E eu vejo até, olha só, e eu vejo isso muito até pelo mercado de afiliados mesmo. O pessoal começa a ser afiliado e vai se afiliar a produtos. E escolhe produtos que não vendem, porque sim, pessoal. Se vocês forem procurar um pouquinho em plataformas lá, tem produtos que não vão vender nunca. Infelizmente, tem pessoas que criam produtos sem saber como que faz e criam coisas que não vão vender nunca. Aí não vai importar o esforço que você quiser, fizer online, porque o negócio não vai vender mesmo, porque as pessoas não querem comprar aquilo. Esses dias eu dei uma aula e a gente fez uma busca sobre isso. E agora não vou lembrar todos que eu encontrei, mas tinha um negócio da Hotmart lá, que era assim, as 12 melhores, não era 12, era mais, sei lá o que era, mas era um número X lá, poesias atuais que não sei o quê. Cara, tudo bem, entendo que tem gente que gosta disso, mas você ser afiliado do negócio desse, é bem provável que não vai dar certo, porque isso não é uma dor, as pessoas não querem comprar isso, as pessoas não querem isso daí. Quando você for escolher alguma coisa para ser o produto que você vai trabalhar, tem que ser uma coisa que tenha muita procura. porque se for uma coisa que tem muita procura, vai ser muito mais fácil de você entregar, de você vender. Então veja, é aquela história assim, você, sei lá, vender coco na praia, pô, é claro que vai ter venda, sabe? Porque tem um monte de gente ali, tem calor e tal, você vende o negócio gelado. É claro que vai dar certo. A internet é a mesma coisa. Encontre coisas que as pessoas têm muita vontade de saber, têm muito interesse. como que você faz para descobrir se qualquer ideia, qualquer coisa que você queira, as pessoas têm interesse? Como é que faz? Vamos olhar agora o ponto 3, porque no ponto 3, a gente vai ver as ferramentas para o ponto 3, que são as mesmas ferramentas que você pode usar para saber se o produto tem muita procura. Então a gente já vai emendar esses dois pontos juntos aí, tá bom? O ponto 3 é o quê? Depois que você descobriu o seu modelo de negócios, depois que você descobriu, mas a gente vai descobrir agora, tá? Mas depois que você descobriu o produto e se ele tem procura para você trabalhar com ele online, e de novo aqui, não estou falando de você vender qualquer negócio físico, esse produto procura é qualquer coisa, você escolher um produto para você ser afiliado, por exemplo. Então você tem que saber se ele tem procura ou não, fechou? O terceiro ponto é o que eu chamei de competição. Mas cuidado com esse nome competição, porque eu não estou dizendo que você agora vai ficar maluco olhando a sua concorrência, não é isso. Só que qualquer ideia que você tiver hoje, qualquer ideia mesmo que você tiver, se você olhar na internet, já vai ter, já vai existir. É muito difícil no momento que a gente está hoje, você ter alguma ideia e já não está sendo feita. se você teve uma ideia e essa ideia não está sendo feita atualmente, é provável que a sua ideia não é tão boa assim, porque talvez não funcione, sabe? Porque a gente tem sim muita coisa hoje, então é provável que tudo que você for pensar, você já vai estar rolando aí online. E você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que buscar isso daí. Você vai ter que dar uma olhada e pesquisar o que já existe parecido com aquilo que você quer fazer. Você vai ter que olhar o que aqueles que estão fazendo o que você quer fazer estão fazendo. O que eles estão fazendo de bom? O que eles estão fazendo de ruim? O que eles estão fazendo de certo? O que eles estão fazendo que eles poderiam melhorar? O que eles fazem que não é bom? O que eles fazem que é bom? O que eles não fazem mas deveriam fazer? Olhar isso como uma análise crítica como se fosse um cliente. A gente tem hoje algumas ferramentas que você pode usar para te ajudar a identificar e saber sobre concorrência e também como eu falei que eu prometi e também sobre produtos sobre saber se tem busca ou não. Então deixa eu olhar isso junto agora. Quais são as ferramentas? Deixa eu mudar aqui a minha tela para a tela do navegador e aí você vai conseguir ver. Aqui. Volta. Deixa eu ver. Não, não é essa. É essa aqui. Beleza. Opa, legal. Abriu aí o meu meu Chrome aqui agora. Deixa eu abrir um pouquinho para vocês conseguirem ver aqui. Fechou. Então galera, é o seguinte. Algumas ferramentas que vocês podem utilizar para fazer uma pesquisa de concorrência e também de produto. Lembrando, de novo, é as duas coisas junto. Produto e corrente a gente vai ver agora aqui. A primeira delas é que nós vamos fazer o que? Ah tá, achei que não estava passando ali. Nós vamos, eu vou te revelar agora quatro ferramentas que são as primeiras que eu vou falar aqui agora que talvez você não saiba, que talvez você não conheça, que vocês nunca tenham visto essas quatro ferramentas. A primeira delas, Google, essa é a primeira. a segunda, YouTube, a terceira, Instagram e a quarta, Facebook. Sim, calma, eu já vou falar ferramentas que vocês não conhecem ainda, tá? Mas essas aqui, por que Google, Facebook, Instagram e YouTube? Porque todo negócio que existe que está pela internet, eles vão estar em alguma dessas ferramentas aí. Então, ou você encontra no Google, ou você encontra no YouTube, ou você encontra no Instagram, ou você encontra no Facebook. E o bom do Facebook, Instagram e YouTube é que você consegue saber o que as pessoas estão falando sobre aquilo ali. Então, quando você for pesquisar por alguma coisa, comece pelo Google, que é o pesquisador geralzão aí que vai te entregar tudo. E se quando você for encontrando, você entra um pouquinho mais em YouTube, em Instagram, em Facebook, porque você consegue ver os comentários das pessoas sobre aquilo ali. por que isso é importante? Eu acabei de falar, você tem que ver o que os seus competidores estão fazendo e saber o que eles fazem de bom e o que eles fazem de ruim. Como é que você vai saber disso? Como é que você vai saber o que eles fazem de bom e o que eles fazem de ruim? Você acompanhando eles, claro, olhando o que eles estão fazendo, mas tem uma coisa muito melhor, que é os comentários das pessoas. Então, a pessoa que vê um vídeo, vê um conteúdo e comenta alguma coisa positiva, elogiando, você vai entender, opa, isso aqui é bom. outro aqui comenta alguma coisa falando mal, opa, isso aqui é ruim. Então, você pode pesquisar por isso daí. Se você vai olhar por nome de, você encontrou uma empresa que faz alguma coisa parecida com o que você vai fazer, você pode ir no Reclame aqui, ver quais são os problemas que aquela empresa tem, como que você pode não fazer isso na sua. Também que fazer uma análise reversa. Então, a primeira coisa quando você for decidir fazer alguma coisa, é você fazer essa pesquisa, Google, YouTube, Facebook, Instagram. Eu sei que muita gente aqui é afiliado, como eu disse. Se você é um afiliado, é a mesma coisa. Ah, você é um afiliado, legal. Você vai lá no Hotmart, Eduz, Monetize, e Braip, e você escolheu lá qual nicho, qual tipo de produto que você vai divulgar. Tá bom. Agora, você pega isso daí e você vem no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube e pesquisa esse produto, esse tipo de produto e vê quem é que está divulgando, como que estão divulgando, aonde que estão divulgando, se é no YouTube, se é no Instagram, se é por anúncio. É uma pesquisa simples. É como se você estivesse fazendo um trabalho de faculdade. É pesquisar mesmo ver o que está acontecendo. Então, faça isso para você ter noção de onde que você está se metendo. Agora, tem algumas outras coisas que podem te ajudar. Como, por exemplo, se você faz anúncios no Google, para Google Ads, se você tem uma conta no Google Ads que é ativa, você pode usar lá o planejador de palavra-chave do Google para saber quantas pesquisas uma palavra-chave tem. E você sabe se essa palavra-chave tem buscas ou não. Uma outra ferramenta similar a essa, que você deve conhecer já, é o Uber Suggest. Uber Suggest é uma ferramenta que também te mostra a quantidade de buscas de alguma coisa. E você vai saber se aquilo ali tem interesse online ou não. Além de te dar essa informação, você vai conseguir, por exemplo, ter mais ideias. Então, vamos lá, vamos pensar em alguma coisa qualquer aqui. Digamos que você vai entrar no nicho de, você vai ser um afiliado aí e você quer saber se emagrecer tem busca, pessoal, busca isso online. É só você colocar a palavra ali nessa ferramenta e ele vai te mostrar a quantidade de busca que essa palavra tem. Vou esperar um pouquinho carregar. Ó, 110 mil buscas, quer dizer, pô, é muita busca. Então, assim, você consegue saber e consegue ver outras ideias. Se você fizer isso aqui, por enquanto, ano passado, eu acho que eu gravei uma aula e eu falei, olha, por enquanto isso aqui é gratuito, mas eu acho que não vai ser sempre assim. E realmente não foi, já mudou. Então, aqui, você consegue fazer um teste grátis, se cadastrar e tudo mais. Mas, assim, tem algumas informações aqui que ele está cobrando já. Então, assim, se cadastra de forma gratuita e você vai conseguir ter mais ideias de palavra-chave aqui para você entender se aquilo que você quer fazer tem ou não pesquisa pela internet. Essa Uber Suggest é uma ferramenta muito boa. Agora, se você utilizar, por exemplo, o Google Ads, se você tem uma conta no Google Ads, deixa eu clicar aqui numa coisa, ads.google.com Se você tem uma conta no Google Ads, você consegue acessar a sua conta, vai abrir a minha conta aqui que eu uso para aula, então não vai ter nada aqui. isso aí, abriu a conta que está parada aqui, beleza. Então, se você tem uma conta no Google Ads que você já usou, já é ativa, você consegue vir aqui em ferramentas e configurações, abre, caramba, aqui, e você vem aqui em planejador de palavra-chave. Ele faz a mesma coisa que esse Uber Suggest que eu mostrei ali, só que ele não te limita a quantidade de busca, você consegue buscar assim à vontade. Então, por essa ferramenta aqui. Essas são ferramentas para quê? Para você saber se tem buscas pela internet, se as pessoas buscam por aquilo ali ou não. Isso aqui é muito válido porque, pô, você não pode começar com os olhos fechados, tem que saber onde você está se metendo. Uma outra ferramenta que eu costumo usar muito é o SimilarWeb. SimilarWeb. Essa é uma ferramenta paga e tem uma versão gratuita que você pode usar assim livremente. Então, o que acontece com essa ferramenta aqui? SimilarWeb. Você, acessando o SimilarWeb, você consegue usar ela. Ela vai te dar algumas informações. Se você se cadastrar de graça, você consegue ter um pouquinho mais de informação. E se você pagar, você consegue ter todas as informações. Porém, essa aqui é uma ferramenta bem cara. Então, assim, eu aconselho que você use ela da forma gratuita mesmo. Ela vai te dar bastante informações. Se você for pagar, claro, tudo bem, mas ela é bem carinha para comprar essa ferramenta aqui. Mas ela é muito boa. Então, por exemplo, vamos lá. Digamos que você encontrou um concorrente seu e você quer saber pô, da onde que esse site, que esse concorrente aí seu está recebendo clientes. Essa ferramenta aqui vai te ajudar nisso. Então, eu vou botar aqui um dos nossos sites, porque isso aqui, como eu disse, são dados abertos, não tem segredo nenhum. vamos botar aqui, núcleo, núcleo expert.com Opa, faltou um U ali. Núcleo, eita meu pai, núcleo expert.com E aí, ele vai te dar algumas informações sobre o site que você colocou aqui, essa ferramenta está me sacaneando agora. Só porque eu falei que aí o Israel está me sacaneando. Sai pra lá, Tchê. Eu acho que na outra aula eu comecei a fazer um login aqui e parei na metade. Vamos sair aqui primeiro. Pessoal do Instagram, vamos lá pro YouTube, vamos, senão vocês não estão vendo nada. Vocês estão só vendo minha orelha aqui, vocês têm que ir lá pra ver eu mostrar aqui na tela. Vamos lá. Agora sim. Então, essa ferramenta aqui mostra a classificação no mundo, classificação no Brasil, se está subindo, se está baixando, mostra a classificação por categoria, mostra aqui mais ou menos a quantidade de tráfego que o site tem, só que a gente já avaliou por ter vários sites nossos aqui e saber o tráfego que eles têm, isso aqui ele dá uma oscilada assim boa, mas é uma média que você consegue ver de quanto de tráfego que esse site tem mensalmente. Aqui ele te mostra o país que é onde vem mais tráfego pra esse site, no caso aqui, claro que é o Brasil, ele também te mostra aqui quais são a origem que vem o tráfego, por exemplo, a maioria vem de tráfego direto, outro porcentagem vem de tráfego de referência, uma grande parte vem aqui de tráfego de pesquisa, outro social, outro e-mail, então aqui ele mostra que tráfego de referência, quais sites estão referenciando pra esse aqui, ele mostra, o Forma Negócio Online é um site que manda bastante pessoas pra esse site aqui, o Hotmart manda pra esse site aqui, o site Alex Vargas manda pra cá, o Met Turbo Tráfego manda pra cá, e assim ele vai vendo aqui. Outra coisa, aqui ele mostra quais são as, uma coisa importante, pra mim ver mais informação aqui, ver mais seis, aí eu tenho que me cadastrar, mas você consegue ver. Aqui, pesquisar, ele mostra quais são as palavras que esse site aqui tá sendo encontrado no Google, então aqui ele mostra cinco, mas se você se cadastrar você consegue ver um pouco mais. Ele mostra aqui, por exemplo, Núcleo Expert, Alex Vargas, renda extra, como ganhar dinheiro na internet, são palavras que as pessoas buscam no Google e acham o meu site. Em tráfego pago, também, o meu site lá, esse site recebe tráfego de tráfego pago. Então, ele mostra quais são as palavras que as pessoas buscam pra receber tráfego pago, pra receber tráfego pago anúncio, né? Também, o pessoal que digita lá, Blog Alex Vargas, aparece um anúncio pra eles e eles entram no site. Então, é bem por aí. Depois, aqui eles mostram as redes sociais, quais são as redes sociais que esse site recebe tráfego. Então, através do YouTube, através do Facebook, através do Pinterest. Aqui, anúncio não tá exibindo nada. Aqui ele mostra sites similares, né? Que você pode descobrir outros que você não conhece por aqui. É uma ferramenta, assim, excelente, ó. Eu posso escolher um outro aqui, eu vou clicar aqui nesse, ó. Se eu clicar em cima, ele vai analisar esse site que a ferramenta considerou que é parecida com o nosso. Por alguma razão, não mostrou informações desse, talvez é porque é um site pequeno, não vou saber te dizer. Vamos clicar em só mais um aqui pra gente ver. Vamos clicar nesse. Ó, aqui ele já mostrou, então, né, mostrou a quantidade de tráfego e tudo mais, da onde é que tá vindo o tráfego, quais são os sites que mandam tráfego pra ele, a mesma coisa que eu te mostrei antes, quais são as redes sociais que recebem tráfego nesse site. E sim, você consegue ter uma análise muito boa. O celular web é muito bom pra você fazer análise de competição e também de interesse das pessoas, né? Uma outra ferramenta muito boa também é o Edspy. Essa ferramenta aqui, eu tenho usado ela já há um bom tempo e, pô, essa ferramenta aqui ajuda demais também quando o assunto é anúncio. Deixa eu só ver se tá aparecendo legal. Tá aparecendo. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta assim que, olha, a gente começou, acho que fomos um dos primeiros a começar a usar ela, porque a gente usa ela há um tempão já, e desde quando foi lançada, eu acho. É uma ferramenta de novo, que ela é gratuita e também é paga. Nós usamos aqui a versão paga dela porque ela é uma ferramenta muito boa, mas você pode usar a versão gratuita também. Ela é em inglês aqui, mas ela mostra o conteúdo do Brasil. Então, eu vou te dar um exemplo aqui agora do que essa ferramenta faz. Aqui eu posso escolher entre várias coisas, tá? Eu vou escolher aqui por texto. Eu vou fazendo aqui e você vai ver. Eu vou escrever aqui e-book. Vou escrever um geralzão assim, e-book. Aí eu vou colocar aqui, uma uma data de quando que o anúncio foi criado, um intervalo aí. Eu vou botar aqui do dia primeiro de... Eu não gosto de usar número assim muito antigo, nem tão recente, porque eu quero ver alguns dados maiores. Então, eu vou botar aqui do dia 1 de janeiro de 2020 até hoje. Aí. Pronto. Então, eu pesquisei o quê? Eu pesquisei a palavra e-book. Aqui só ficou a data, vamos botar e-book de novo aqui. E-book. Vamos adicionar. Então, eu pesquisei a palavra e-book em anúncios que foram criados do dia 1 de janeiro de 2020 até 1 de fevereiro de 2021. E aqui eu vou botar assim, país. Vamos procurar aqui por Brasil. Brasil. Aí vai aparecer coisa em português. Beleza. E agora eu vou vir aqui, para ele organizar para mim, não por data, mas sim por likes. Ou seja, os anúncios que tiveram mais likes aqui. Então, o que acontece com isso aqui agora? No último ano, eu pesquisei por um ano aqui para trás, eu consigo ver os anúncios que dentro do anúncio, do texto, do título, de onde for, tem a palavra e-book. E que foram rodados, que rodaram no Brasil. Ok? Ele vai me mostrar um montão aqui. E aí, o que eu faço agora? Eu listei por like. Por que por like? Porque quando um anúncio tem muito like, no anúncio, quer dizer que é um anúncio que foi investido bastante dinheiro ou que deixou-se rodar por um bom tempo. Então, eu consigo saber que é um anúncio em que, pô, funcionou aquele anúncio. Porque, por exemplo, esse aqui, esse primeiro que apareceu para mim aqui, 30 mil likes ele teve. Então, assim, pô, é um anúncio assim que rodou bastante, porque 30 mil likes não é assim, para um anúncio conseguir. Então, quer dizer, se eu tiver alguma coisa assim nesse nicho aqui, eu consigo ver que esse anúncio aqui é um anúncio bom para eu fazer. Olha que legal que apareceu aqui logo embaixo. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Estão vendo. Apareceu um aqui de dieta, de emagrecimento. muita gente me pede, pede para nós aqui no suporte, como que faz anúncio para emagrecer, por exemplo. Olha, aqui está um anúncio para emagrecer que funciona. Então, é um anúncio como? É um anúncio que tem umas fotinhos aqui de dieta, tem aqui esse título, tem aqui esse subtítulo e tem aqui essa cópia. Como é que eu sei que isso daqui funciona? Porque esse anúncio aqui teve 25 mil likes. Quer dizer, ninguém deixa um anúncio rodando até ele ter 25 mil likes se ele não for bom. Então, quer dizer, é um anúncio que funciona. O pessoal do Instagram, a tela está lá no YouTube. Entre no YouTube, procure lá Alex Vargas e vocês me acham no YouTube. Lá está a parte da tela. Aqui no Instagram não aparece a tela. Então, eu consegui já descobrir agora um anúncio de emagrecimento. E se eu clicar em cima do anúncio, ele me mostra mais informações. Ele me mostra assim, esse anúncio aqui, por exemplo, Alex Legal, você me falou que esse anúncio aqui é bom. Tá, mas e aí, como é que eu segmento isso daí? Ele também mostra, ele mostra aqui o gênero que foi feito para feminino, ele mostra o que foi feito para o Brasil, mostra aqui a idade que rodou esse anúncio, para qual idade foi feita a segmentação. Depois aqui ele mostra para onde que esse anúncio aqui leva. Então, se eu clicar aqui no link, ele me mostra provavelmente essa página saiu do ar, talvez, ou alguma coisa assim. Vamos ver. É, saiu do ar já. É indiferente, porque de repente, de repente, esse domínio aqui foi o Facebook baniu, ele teve que trocar de domínio e tudo mais. Mas o fato é, ele me mostra tudo quanto é tipo de informação que eu preciso. Fechou? Vamos voltar aqui. Bom, vocês perceberam que essa ferramenta aqui, eu pesquisei por e-book, uma palavra geralzona assim. Mas se eu pesquisar por alguma coisa mais específica, digamos que o meu nicho for emagrecer. então eu posso digitar aqui, emagrecer. Bota aqui, adicionar filtro e agora eu vou tirar aqui de baixo, e-book. Vou deixar então, pesquisa por anúncios da palavra emagrecer, que foram feitos entre janeiro de 2020 até fevereiro de 2021 e foram no país Brasil e me ordena aqui por like. Então, aqui apareceu um exercício em casa, um anúncio que teve 62 mil likes e assim vai, você vai olhando, umas calorias tem o pão, aí você vê quem é essa aqui, pô, se essa pessoa aqui teve tudo isso aqui de like, alguém que é conhecido, vamos ver quem é, aí você pode explorar quem é essa pessoa, ou tipo esse aqui, ah, esse aqui foi um anúncio, esse aqui do doutor Dayan, ah, ele fez um anúncio que ele mostrou os abacates, não sei o que, por alguma razão o pessoal gostou e tudo mais. Então, é uma forma de você aprender a criar anúncios, sabe, dessa forma aqui. Se eu vim aqui e colocar, por exemplo, algum termo que o pessoal usa, queimar, o pessoal usa muito esse termo aqui quando se refere a emagrecer. Então, eu coloquei ele, queimar. Como a palavra queimar, ela tem duplo sentido, né, queimar de fogo e queimar de queimar calorias, claro que vai ter anúncios aqui falando de queimar estoque, coisa assim, então é lógico, né. Então, só que, eu vou dando uma olhada e eu consigo, por exemplo, aqui, olha só como a Marina não sei o que, queimar, aqui já é anúncio de emagrecimento, e assim eu vou conseguir achar, olha esse aqui, do emagrecer de vez, tudo mais, então você consegue procurar. E eu botei aqui emagrecimento, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, não que eu precise emagrecer, mas, mas é a primeira coisa que me veio à cabeça, mas pode ser qualquer assunto mesmo, né, esse dia a gente procurou por, como é que era, a gente fez um exemplo esse dia que era frutíferas, a gente procurou por isso aqui, e achou aqui, deixa eu ver, aprenda a cultivar árvores, frutíferas, será que, agora não lembro se ele, se ele, deixa eu ver, se ele coiseia, se ele coiseia, se ele coiseia o anúncio, frutíferas como anúncio, vamos ver, frutíferas, não lembro se ele identifica anúncio ou não, se a gente achou o anúncio, de plantar árvore frutíferas em casa, 19 mil, isso aqui gente, é um ebook, que alguém está vendendo esse ebook aqui, então você clica, ele mostra aqui, o anúncio, como é que foi feito e tal, mostra, que foi, dividido né, o gênero, o país, a idade, ele mostra aqui também, onde é que ele mostra, peraí, deixa eu achar, para eu te mostrar aqui, ele mostra aqui, esse anúncio aqui, rodou no Facebook, aonde que ele rodou, foi no Facebook, quando for no Instagram, ele vai mostrar aqui, o símbolo do Instagram, e aqui ele mostra, o link da página, então é essa página aqui, é um produto lá na Eduz, vamos ver se ele está ativo ainda, vou jogar aqui, vamos ver, vai abrir, ó, abriu, provavelmente isso ali, é um anúncio de remarketing, porque abriu direto aqui, para o, para o checkout, essa ferramenta aqui, ela é muito legal, é muito boa essa ferramenta, sabe, porque, ela ajuda demais, aqui a Vera, falou uma coisa, que na hora que eu estava falando, eu lembrei de falar, e depois eu esqueci, é, porque esses sites, por exemplo, paralelo e tudo mais, eles investem em horrores, em publicidade, sim Vera, é verdade, você falou, o pessoal ali, investe muito em publicidade, porém, ninguém deixa um anúncio, por mais que ele tenha muita verba, para investir, que, rodassem até ele chegar, a ter 25 mil likes, ninguém deixa um anúncio, o anúncio, mesmo que tenha muita verba, se não estiver dando resultado, entende? Então, por mais que seja, que nem nós aqui, nós temos dias aqui, que a gente coloca 20 mil reais em anúncio, num dia, até botei um print já no Instagram, esses dias, numa conversa que eu estava tendo com o Douglas aqui, que a gente tinha fechado já, as campanhas, para ter 20 mil reais por dia, investido em anúncio, e assim, por mais que você tenha, um orçamento alto, para investir em anúncio, a análise da campanha, é diária, nós aqui, como temos pessoas, que ficam o dia inteiro, cuidando disso, a análise, a análise de campanhas, ela é online, é ao mesmo tempo, e se alguma coisa, não estiver indo bem, você vai parar, aquela campanha, aquele anúncio, então, por mais que, a pessoa investe um montão, sim, beleza, mas, aquele anúncio lá, ele tem que estar bom, para deixar chegar nesse nível, entende? É o AdSpy, a ferramenta é AdSpy, E-A-D-S-P-Y, é AdSpy.com, não sou afiliado, não sou nada, é a ferramenta que a gente usa aqui, então, você pode, pode vir aí, que é bem legal, tem a versão gratuita, e aí, você tem que mudar de conta, tem que mudar de navegador, dar seu jeito aí, que você consegue, usar um pouco mais, além da versão gratuita, fechou? Mas a versão paga, ela é excelente, a gente usa aqui a versão paga, ela é muito boa. Galera, tomara que esses dois sites, não, vamos voltar para a nossa lista agora, para a gente ver os outros tópicos aqui, do nosso negócio aqui, e aí, meu Deus, como é que eu te disse aqui? aqui, vamos voltar para o nosso texto, beleza, então, essas ferramentas que eu mostrei agora, Ubersuggest, SimilarWeb, AdSpy, Google, Facebook, Instagram, YouTube, vocês usam para pesquisar, por competição, e para saber se o produto que vocês querem trabalhar, tem divulgação, olha, essa ferramenta AdSpy que eu mostrei ali, ela é boa até para isso, você pode pegar, por exemplo, um produto, você escolheu lá, você vai ser afiliado do Fórmula Negócio Online, beleza, você pode ir no AdSpy, por exemplo, e colocar em termos como isso daí, como fórmula, como negócio, como online, como criar negócio, termos que as pessoas podem usar, sim, em um anúncio, e você ver se tem anúncio para aquilo ali, você consegue descobrir se tem anúncio grande, anúncio com bastante visualização, interação, e aí se sim, é porque, pô, é porque tem movimento ali, aí você consegue descobrir novas pessoas, consegue descobrir novas empresas, consegue descobrir novas páginas, você consegue descobrir um monte de coisa por isso, então, show de bola, tá? Próximo item aqui da nossa lista, eu gostaria muito de ficar mais tempo aqui, nessa parte que o pessoal achou muito legal, essa parte de pesquisar anúncio aí e tal, tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas a gente está aqui, como eu falei, vendo tópicos hoje, ao longo do tempo eu entro mais a fundo em cada um desses tópicos aqui, tá bom? Vamos lá, o próximo, o próximo item que você tem que focar agora, para você ter um grande sucesso no seu negócio online, a partir desse ano, é o que a gente chama de, vamos colocar maiúsculo, de novo, mais uma sigla que eu vou usar bastante a partir de agora, e aí vocês aprendem o que é aqui, depois você já sabe o que é, que é uma novidade irresistível, beleza, o que é isso? Novidade irresistível, ah, meu Deus, Alex, não, não dá, eu sou, eu não sou criativo, eu não consigo, eu não consigo colocar novidade em nada, porque não dá, consegue, consegue sim, quero dizer com isso, hoje em dia, eu falei antes lá, na parte de competição, que é para você procurar por, por negócios que já estão acontecendo, esses que você quer fazer, que já estão acontecendo, porque vai ser bem difícil, de você encontrar, de você ter uma ideia, que não vai ter ninguém fazendo ainda, isso é bem difícil de acontecer, então, esse ponto aqui, de você conseguir colocar, agregar, uma novidade irresistível, no seu negócio, vai fazer muito sentido, porque se de fato, tudo que você for querer fazer, já tem alguém fazendo, isso não é um problema, tá, mas sim, já tem alguém fazendo, você vai ter que achar, alguma forma de se diferenciar daquilo ali, sabe, então, pô, você tem que encontrar algum jeito, de se diferenciar, e como que você faz isso, não sei, depende do negócio que você está trabalhando, ah, você é um afiliado, como é que você coloca uma novidade irresistível, no seu negócio de afiliado, pô, você entrega um bônus, para quem compra de você, o bônus que você entrega, é uma coisa diferente, é um grupo que você vai ajudar, que você vai mentorar, é um encontro ao vivo, é um encontro pessoal, que você vai fazer daqui a um tempo, com todo mundo que compra de você, é uma coisa que você vai mandar para casa da pessoa, como brinde, como bônus para ela, então, se todo mundo faz o que de bônus, por exemplo, ah, dá uma aulinha lá de bônus, tudo mais, tá, você não, bom, eu vou mandar um negócio para casa da pessoa lá, de presente, então, é alguma coisa diferente, por isso que, a gente acabou de olhar aqui em cima, para você olhar a competição, porque agora você sabe, o que está sendo feito, nesse ponto, a partir daqui, você vai saber, o que você faz, para aplicar no seu negócio, para que ele seja, alguma coisa diferente, do que já existe, porque se não, por que alguém vai trocar de um negócio para o seu, por que um cliente de alguém vai passar a ser seu cliente, alguma coisa tem que ter diferente ali, não precisa ser uma grande coisa, mas uma coisinha que você faz a mais, uma coisinha que você enxergou, aquela pessoa não faz, sabe, faz isso, eu sempre uso o exemplo aqui, eu falo de negócio online, eu falo de produtora, afiliado, e-commerce, é isso que eu falo aqui, mas eu gosto de dar uns exemplos fora, para você ver que mesmo qualquer coisa funciona, por exemplo, você vai abrir uma pizzaria aí na sua cidade, tela entrega, você olha o que acontece ao redor aí, ah, olhou, legal, ninguém manda como brinde, um refrigerante, você passa a fazer isso, nem que você perca um pouquinho de lucro no início, mas é para você formar a clientela, faz uma coisa que ninguém está fazendo, por mais que você perca um pouquinho, Alex, como é que eu vou, eu sou afiliado, como é que eu vou mandar um negócio para a casa da pessoa, para gastar muito, pô, depende, você é afiliado de um produto que te paga boa comissão, você pode fazer, você é afiliado do Fórmula Negócio Online, por exemplo, e te paga aí 280 reais de comissão, você pode comprar alguma coisa, que o seu gasto for 80 reais, e você mandar para a casa da pessoa, sobra 200 para você ainda, só que você está formando clientes, está formando clientes, isso é importante demais, encontre alguma coisa, que você pode ter de diferente do que já existe, isso vai fazer muito sentido para o seu negócio, o próximo passo aqui, é um dos que a gente tem que falar sempre, e não tem como não falar marketing, qualquer negócio no mundo, digital, físico, online, precisa de clientes, e o marketing, ele faz isso, ele faz você ter clientes, então assim, para qualquer um olhão de negócios, quando você está começando, o que você tem que focar, é em divulgação, marketing é divulgação, é tráfego, marketing é divulgação, que resumindo muito ao negócio online, é trazer público, trazer pessoas para o seu negócio, se isso aqui não acontecer, acabou, o seu negócio, fechou, ah tá, legal, o pessoal aqui falando que é meu aluno, que mudou de vida, muito bom, eu fico feliz em saber, você é o melhor, sou grato, show de bola, pessoal aqui no Instagram, obrigado pessoal, obrigado, então assim, o marketing é o que vai fazer tudo funcionar, porque, veja só, digamos que vocês, vamos mudar agora de exemplo aqui, você vai criar um produto, você quer ser um produtor, você quer criar um curso online, um e-book, o que for, tá bom, e você tem certeza, que você criou, o melhor curso de desenho, que existe, exemplo, que você fez isso daí, tá, tem certeza, você pesquisou já, os outros que existem, você viu que, que são legais, mas você fez melhor, o seu suporte vai ser melhor, a sua entrega vai ser melhor, os seus vídeos, vai ser melhor, a qualidade de entrega, o seu site, tá mais bonito, tá tudo melhor, você fez tudo melhor, que os outros ali, me diz o que, que adianta, se não tiver ninguém, vendo aquilo ali, não adianta nada, então assim, então você se matar, criando um site bonito, criando lá, né, tudo, tudo, tudo perfeito, se não tiver pessoas, vendo aquilo ali, é melhor você, errar um pouquinho, falhar um pouquinho, na construção do produto, não é entregar porcaria, é você falhar um pouquinho ali, é você fazer o MVP, né, uma coisa que você pode entregar rapidamente, sem ficar alisando muito, é você fazer alguma coisa mais, mais grosseira ali no produto, e focar mais, na atração de público, é isso que vai fazer o seu negócio andar, quando o público estiver chegando, pô, você vai andando para frente daí, eu não sei quem é que está aqui agora, que é um dos meus primeiros alunos, do Fórmula Negócio, lá atrás, de 2014, por exemplo, né, eu já estou no marketing digital, há muito mais tempo, né, mas o pessoal me conhece, eu apareci mesmo, quando eu lancei, o meu primeiro curso de marketing digital, a primeira área de membros, que eu lancei, era uma área de membros assim, toda branca, com um menu assim, preto, e os vídeos no meio ali, a pessoa ia clicando, para passar para os próximos vídeos, super básica, só que, foi um lançamento rápido, porque, eu queria atrair público, para, para, para fazer acontecer, eu tinha que atrair cliente, então, dá para eu ficar, um tempão ali, no meu, criando, e não ver o negócio, funcionar ou não, então, o marketing, ele é fundamental, hoje, eu gosto sempre de falar, mais ou menos aí, uns cinco, tipos de marketing, que você tem que saber, então, é o marketing de, descoberta, eu já vou falar aqui, cada um deles, opa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui, descoberta, nós temos aí, nós temos aí, o marketing, de, busca, é onde você tem que trabalhar, tá, esses cinco marketing, é o que você tem que trabalhar, relacionamento, o próximo, é o, re, marketing, todo mundo, provavelmente conhece, né, se não, eu vou explicar já já, e tem o marketing de, opa, indicação, que é o último nível, é o nível onde você, chega na qualidade máxima, do seu trabalho, o que que é o marketing de descoberta, é por exemplo, você, aparecer, na frente das pessoas, fazer as pessoas, te descobrirem de alguma forma, como que isso acontece, FB Ads, por exemplo, qualquer negócio que você tem, usar Facebook Ads, Insta, Ads, que é a mesma coisa, a mesma plataforma, quando você usa, esses dois anúncios aí, você está sendo, descoberto, porque a pessoa, não está buscando, você não apareceu lá, por intermédio de uma busca, você está sendo descoberto, então se você hoje, colocou, você montou uma pizzaria, na sua cidade, vou usar um exemplo, fora do nosso contexto, para você ver como isso funciona, para tudo também, a pizzaria na sua cidade, como é que você vai ter clientes, você vai ter que, ser descoberto, pelos clientes, então você vai fazer o que, vai fazer um anúncio, uma pizzaria, promoção, não sei o que, e vai segmentar, para aparecer para a sua cidade, as pessoas vão abrir o Facebook, vão abrir o Instagram, e vão te descobrir, através do seu anúncio, então esse é o marketing de descoberta, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads também, a pessoa vai ver um vídeo, clica, bum, você aparece na frente lá, isso é um descoberto também, o pessoal não buscou, te descobriu, fazer marketing, através de influenciadores, é descoberta, você paga o influenciador, para divulgar o seu trabalho, o seu produto, se você é um afiliado, você pode pagar o influenciador, para divulgar o produto, que você é afiliado, funciona muito bem, eu tenho hoje aí, alunos que faturam alto, não aparecem, não fazem nada, só fazendo assim, eles contratam pequenos influenciadores, 10, 15, 20 mil seguidores, para ser baratinho, investir pouco, para divulgar aquilo, que eles são afiliados, pronto, fazem dinheiro dessa forma, então é você, para que as pessoas, descubram o seu produto, quando eu falo, seu produto, lembre-se que afiliado, assim, é a mesma coisa, seu produto, é o produto que você divulga, se você é afiliado, aquilo que você é afiliado, é o seu produto, fechou? Outra coisa, você pode usar também, é trabalhar as mídias sociais, pessoal pergunta aqui, por que eu olho para cá, e para cá, e para cá, porque aqui está o celular do Instagram, e aqui está a câmera do YouTube, então eu estou um pouquinho indicado, porque vocês estão me dividindo, tem Alex para todo mundo aqui, você tem uma presença nas mídias sociais, é o que? Conteúdo, conteúdo no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem um site, é você, as pessoas vão te descobrir assim também, porque quando você tem conteúdo, em mídias sociais, que as pessoas estão, por exemplo, rodando lá, ou olhando no Instagram, que é o pessoal mais usa hoje, o pessoal está no Instagram ali, e clicou lá para ver, para ver os Reels ali do Instagram, novidades, os Reels do Instagram ali, o pessoal clicou ali para ver, começa a ver, o Instagram mostra o quê? Ele mostra de quem te segue um pouco, mas ele mostra de quem não te segue também, para fazer você encontrar pessoas novas, e quando você cria conteúdo em alguma mídia dessa, as pessoas vão te encontrar, as pessoas vão te encontrar por ali, então, criar conteúdo em mídia social é muito bom também, mesma coisa no Facebook, no Instagram, feed, o que for, é você criar conteúdo, quando você cria conteúdo, essas mídias, elas vão te promover, mesmo que for devagarinho no início, elas vão te promover, as pessoas vão te descobrir, o que é o marketing de busca? O marketing de busca, é você aparecer, quando alguém te busca, quando alguém busca por alguma coisa, e aqui claro, Google Ads, lógico, anúncio do Google Ads, é fundamental hoje, para qualquer negócio, afiliado, tem que fazer anúncio do Google Ads, a gente já sabe que ali é uma mina de ouro, se você souber usar, tem que fazer, quando alguém busca por alguma coisa, tem que aparecer lá, por que isso? Porque a busca, ela é muito mais inclinada, para venda, para compra, do que o anúncio de descoberta, que a gente falou acima, então uma pessoa que está rodando o Facebook, e aparece um anúncio, talvez ele se interesse, talvez não, talvez ele esteja em qualquer lugar, em um Uber, aonde for, não vai se interessar, naquele momento, quando alguém busca por alguma coisa, aquele momento, é o momento que ele está interessado, então, trabalhar com marketing de busca, é importante demais, então Google Ads, YouTube, Ads também, e claro, meu queridinho, que eu sempre falo, é conteúdo, trabalhar com conteúdo, aquele profissional, que vai iniciar esse ano agora, que trabalhar com conteúdo, ele vai sair na frente, de quem não trabalha, isso é fato, é fim de papo, é obrigatório? Não é obrigatório, mas saiba que, se você usar conteúdo, você vai sair na frente do resto, conteúdo ele vai, vai te posicionar como autoridade, vai fazer você, você ser descoberto, o público que te encontrar, vai ser um público qualificado, então assim, pô, sabe, conteúdo é demais, é obrigatório, não é obrigatório, eu sei que tem pessoas que não querem fazer, mas é excelente, se você fizer, então, se você faz um vídeo lá, para o YouTube, três melhores cremes, para acabar com a celulite, quem que vai assistir o seu vídeo? Uma pessoa que pesquisa por creme, para acabar com a celulite, é um cliente altamente potencial, entende, o poder que o conteúdo tem, é isso, outro tipo de marketing, é o marketing de relacionamento, e esse aqui, ele já está mais assim, quando você se relaciona com o seu cliente, por que marcas hoje, marcas grandes aí, como Netflix, ou outras, outras empresas grandes, no banco, por exemplo, eles, pagam, eles investem muito, em pessoas, para interagir socialmente, para responder em Twitter, responder em Instagram, responder em coisas assim, porque eles sabem desse poder, do relacionamento com os clientes, isso é importante demais, sabe, então assim, você trabalhar aqui, mídia social, de novo, tem um posicionamento lá, você, sua marca, o seu produto, tem um posicionamento na mídia social, trabalhar um atendimento, cara, tem que ter, WhatsApp, hoje, hoje eu diria assim, quem quer realmente fazer um bom trabalho online, tem que ter de alguma forma, uma maneira, um jeito, de atender no WhatsApp, tem que tentar, porque assim, pô, isso aqui, te leva muito mais, a você conseguir vender, se você usa o WhatsApp, sabe, tem gente aqui mesmo, começou a usar o WhatsApp há um tempo, e pô, não vai parar de usar, porque realmente é muito bom, tem que usar o WhatsApp, e-mail, né, trabalhar com e-mail, relacionamento por e-mail, é muito bom, Telegram, outra plataforma que, opa, ajuda demais também, na interação com o seu público, então assim, se você tem público hoje, se você quer aparecer, quer criar uma marca para você, para você crescer cada vez mais, utiliza as mídias sociais, não precisa falar, Instagram é excelente para isso, WhatsApp, o atendimento, deixar o número para as pessoas falar com você, pô, show de bola, e-mail, tudo bem, eu sei que as pessoas hoje, de repente, pensam, pô, Alex, mas e-mail, né, o pessoal não, sim, o pessoal abre sim, inclusive e-mail, para negócios, ele é muito mais inclinado, porque quando você compra uma coisa no e-commerce, quando você compra um passagem de avião, alguma coisa, para onde que vai as informações? E-mail, então o e-mail tem esse poder de, as pessoas não estão sempre lá, mas quando estão lá, é para focar em alguma coisa um pouco mais importante, então é bom sim você ter um e-mail na sua estratégia, Telegram é uma ferramenta nova, aí não é nova mais, assim, é nova para o pessoal que está usando, então assim, é bom você focar nela também, porque se o seu público é um público mais usuário, é um público assim, que usa mais a internet, mais ativamente, eles vão entender, vão saber, e ela é boa, porque, pô, você consegue se comunicar com as pessoas, consegue fazer um grupo lá ilimitado, as pessoas vão encontrar, então é muito legal. O remarketing é quase que essencial, salvo agora, com mudanças, que estamos tendo aí nas plataformas de anúncio, como o Facebook lá, e não poder mais registrar CUC e tudo mais, isso é uma coisa um pouquinho mais avançada, não vou entrar hoje aqui, mas, nós vamos ter algumas mudanças, mas assim, não vai mudar, vai mudar o jeito que a gente faz, mas vai continuar ainda, então, vamos lá, o que é o remarketing? O remarketing é você, mostrar uma comunicação, um anúncio, para quem já te conhece, então, tipo assim, alguém já viu você na rede social, alguém já entrou no seu site, alguém já comunicou com você de alguma forma, é você mostrar um anúncio para esse público, ele está muito mais inclinado a comprar de você, então, para qualquer coisa também, sabe, se você hoje, se você faz anúncio no Google, na Google Ads para afiliados, por exemplo, você faz isso aí lá, você divulga uma afiliada no Google Ads, pô, por que você não marca lá um pixel lá, de afiliado, e depois que a pessoa entrar lá no seu link, e não comprar, porque no Google Ads, por mais que seja muito bom, as pessoas entram e não compram também, isso é normal, por que você não bota, pô, como é pouquinho tráfego no Google Ads ali, para você vender com uma afiliada, é bem pouquinho as pessoas que clicam no link, você mostrar um anúncio depois para eles no Facebook, de remarketing, vai ser dois, três reais que você vai gastar por dia, para aumentar muito as suas vendas, então, o remarketing é o que? É você mostrar anúncio para quem já te conhece, para quem já interagiu com você, nós aqui na empresa temos um lema aqui, que é o que? Caia qualquer tipo de anúncio, mas não cai o remarketing, é o principal que tem que ter, por que não é anúncio de remarketing? Por último, é indicação, o que é indicação? é quando as pessoas começam a falar de você, esse aqui seria o melhor dos cenários, que é quando você conseguiu atrair público para comprar de você, e quando aquilo que você entregou é muito bom, aí sim, você vai ter o marketing de indicação, é quando você está atraindo muita gente, para você, e aquilo que você está entregando é muito bom, e as pessoas começam a falar de você, fechou? Está bom? Então, esse aqui é os cinco níveis aí de marketing, para a gente focar a partir daqui desse ano, e gente, é claro que vocês viram que aqui nesses níveis que eu falei, eu falei sobre, deixa eu ver se está todo mundo vendo aqui, apareceu aqui muito sobre anúncio, e apareceu aqui sobre conteúdo, é fato que não tem como fugir muito disso não, sabe? Tecnicazinhas para você fazer uma vendinha, para você atrair um publicozinho, para você ter uns seguidorzinhos, tem, realmente tem, você consegue fazer isso, fazer um spanzinho, uma coisinha assim, tudo isso funciona, e dá para vender? Dá, vai ganhar um dinheirinho? Vai, agora você nunca vai sair da linha mais baixa que existe, para você dar o próximo passo, e fazer a coisa profissional como tem que ser, aí você vai ter que mudar um pouco o seu pensamento aí, é obrigado a começar e fazer anúncio? Não, não é obrigado, mas seria legal você pensar ao longo prazo do seu negócio, você aplicar isso aí no seu negócio, eu preciso aparecer e fazer conteúdo? Não, tem formas diferentes de fazer a coisa, mas também seria legal você, ao longo tempo aí do seu negócio, tirar esse preconceito e, e fazer também, seria muito bom, tá bom? Então pensem nisso daí. Por último aqui, é o nosso ponto de hoje, antes de chegar aqui no tópico especial, é o que? É o que eu chamei de LTV, isso aqui, quanto mais a gente vê o mercado avançar, isso aqui vai ser mais fundamental, sabe? Por quê? A gente sabe, isso, indicação boca a boca, isso aí, a gente sabe que, indicação é boca a boca, as pessoas te marcarem no, lá no Instagram, recomendar você, através de marcação espontânea e tudo mais, isso é o boca a boca, O LTV é o quê? A gente sabe hoje, todo mundo que, se você anuncia ou não, vou dar um exemplo aqui de anúncio, isso, é o Lifetime Value, você sabe que o preço do anúncio, ele está ficando caro, isso vai acontecer a longo tempo, por quê? Quanto mais gente chegando para anunciar, ele fica um pouquinho mais caro, é normal isso, e para uma pessoa ter um sucesso a longo prazo, ele vai ter que começar a pensar um pouquinho nisso, sabe? Porque o mercado americano hoje, já não se pensa mais, e aqui no Brasil, você ainda consegue fazer isso muito bem, isso que lá não dá para fazer mais agora, mas aqui no Brasil, você consegue fazer muito bem ainda, é você tentar ter lucro na sua primeira venda, então aqui no Brasil, você consegue, nós aqui da empresa, por exemplo, o que a gente anuncia, o que a gente faz, é para ter lucro na primeira venda, o que vem depois é tudo a mais, mas o mercado americano, em alguns mercados, por exemplo, ou mercados mais concorridos, como mercados de cápsula, mercado de emagrecimento, mercado de marketing digital, por exemplo, que é um dos mercados mais concorridos lá, eles já estão deixando de live, eu li live, falei live, deixando de lado já, o lucro na primeira venda, para ter lucro em uma sequência, e o que é isso, é você gastar, investir em um anúncio, ou uma energia em conteúdo, o que for, para pegar o cliente para você, e você fazer uma venda, e você ter ele, fazer mais vendas a longo prazo, sabe, eu gostaria muito, de, entrar aqui um pouco mais a fundo sobre isso, porque é a parte mais importante, LTV, que o negócio vai precisar para esse ano, porque assim, eu gostaria muito, conseguir, expandir aqui, essa é a nossa encontro, aqui para mais umas três horas, porque, para me explicar isso aqui, de uma forma assim, muito mais ampla, mas, deu? Eu parecia que eu tinha falado, deu certo, e, e assim, de uma forma muito mais ampla, eu queria falar sobre isso, mas é o que? É você ter como, você fazer uma venda, e você ter mais vendas, subsequentes, a longo prazo, isso pode ser o que? Um order bump, que você faz uma venda junto, ali na hora que a pessoa compra, pode ser um upsell, um downsell, pode ser produtos de back-end, que você vende depois, que o cliente já comprou de você, pode ser uma esteira de produtos, pode ser um, alguma coisa em outro formato, por exemplo, ah, você vende hoje, você vai vender um curso, daqui a pouco você vende um, uma mentoria, um encontro ao vivo, alguma coisa assim, então sabe, é você ter na sua jornada, mais produtos, que vão complementar, aquela primeira venda, por que isso? Porque aí você consegue, ter um poder de trabalhar mais, para conquistar o primeiro cliente, sabe, isso aqui é um assunto um pouquinho mais, assim, na mentoria eu falo isso muito, sabe, na mentoria eu falo, mas assim, eu queria conseguir falar um pouco mais, sobre isso aqui, mas é um assunto um pouquinho mais, mais avançado, eu vou falar mais sobre isso esse ano, claro, nos meus conteúdos, porque, pô, isso aqui é importante demais, só que como eu falei, no início aqui dessa live, eu quero que vocês peguem esses tópicos aqui, que eu falei hoje, modelo de negócios, interesse sobre produto, competição, novidade, marketing, esses cinco níveis de marketing, que eu falei ali, o LTV, para vocês pegar esses cinco, esses seis itens aqui, e a partir de agora, prestar atenção neles ao longo desse ano, para o seu negócio ser um negócio bom, um bom negócio, sabe, então assim, o LTV é uma coisa que vocês tem que prestar muita atenção, a partir de agora, é como que vocês fazem um cliente, que vocês conquistarem, ter mais, ter mais, conseguir vender mais para ele, fechou, tá bom, galera, eu vou entrar agora no ponto especial aqui, que é o que? Que é falando um pouco, sobre, afiliado, que eu sei, que o pessoal aqui, que me acompanha aqui, é muito, inclinado para isso, deixa eu só falar uma coisa antes, para vocês aqui, no começo da live, eu mandei uma mensagem aqui, para o Douglas, que me ajuda, ele está acompanhando aqui, e eu pedi para ele, dois links, de desconto, ok, como eu falei, isso aqui não é uma live, para eu entregar um conteúdozinho e tal, e depois chegar, e fazer um pitch de vendas, e pode todo mundo comprar, porque não sei o que, não, no começo eu falei, galera, isso aqui é uma live de conteúdo, como está sendo, e eu vendo coisas assim, então, não tem nada de mentira aqui, eu não vou fazer aqui, um discurso agora, de venda, de oferta, de muita coisa, vocês sabem que eu vendo o curso já, eu vou deixar aqui agora, disponível para vocês, eu vou pedir para o Douglas colocar, em algum lugar, talvez colocar aqui, nos comentários do YouTube, talvez colocar na bio do Instagram, talvez colocar aqui, na descrição aqui, desse vídeo ao vivo, dois links de desconto, um link, para o Fórmula Negócio Online, com desconto especial aqui, para essa live, e um link, do curso, método turbo tráfego, também, um desconto especial, para essa live aqui, por que que eu separei, esses dois cursos aqui, com desconto para vocês, calma que não acabou, tem mais conteúdo ainda, por que que eu separei, um desconto para esses dois, esses dois cursos, porque o Fórmula Negócio Online, você aprende, um geral aí, para criar o negócio online do zero, mais de 200 mil alunos, já aí, tudo mais, super, super completo, o, método turbo tráfego, é para você aprender, a fazer tráfego, no Fórmula Negócio Online, tem, tem, tem sobre tráfego, sim, mas o método turbo tráfego, é um curso, só sobre isso, só sobre isso, só sobre tráfego, pago, tudo mais, então assim, tem essas duas opções, para você, é claro, não é porque eu estou vendendo, eu aconselho, tem os dois, lógico, mas assim, você que vai escolher, lógico, tem desconto nos dois, isso é um desconto, é um desconto mesmo, não é promessa, vocês vão ver o preço disso, quando vocês clicar, vai ser desconto mesmo, e vai durar até, o final do dia só, então se alguém quiser, tiver interesse, os links vão estar aí, eu vou pedir para o pessoal, colocar esses links, em algum lugar, não sei aonde, colocar no, na descrição aqui do vídeo, colocar abaixo aqui, deixa eu ver se consigo colocar aqui, legal, peraí, agora, acho que agora vai dar, bom, pessoal que está acompanhando aí, ajuda a colocar os links aí, na descrição do vídeo, os descontos, para o Fórmula Negócio Online, opa, está colocando aqui nos comentários, e está colocando também, no Instagram, está bom, um desconto para o Fórmula, e um desconto para o, método Turbo Tráfego, isso, isso é o desconto que eu fiz agora, aqui nessa live, que é a primeira live do ano, a gente não faz isso, vocês sabem que não tem isso, sabem que não tem esses descontos, a gente não faz isso, mas aqui nessa live tem, porque é a primeira live do ano, tudo mais, então eu fiz, galera, sobre afiliados agora, sim, o Fórmula Negócio Online, vocês aprendem tudo sobre afiliado, mas muito mais, muito mais coisa que isso, e o método Turbo Tráfego, é tudo sobre tráfego, funil de vendas, para você vender muito mesmo, sabe, está bom, beleza, vamos lá, sobre afiliado hoje, quais são as formas, para quem está zerado, para quem não vende ainda, quem está perdido, quem está aqui me acompanhando, quer ganhar dinheiro como afiliado, mas não vende ainda, como é que faz para começar a vender, vou dar aqui, que vocês têm que estudar agora, a partir de agora, e colocar em prática, que é o que funciona, provado que funciona, vamos lá, Google Ads, inclusive, quem é aluno do Fórmula Negócio Online, ou quem entrar agora, lá no Fórmula Negócio Online, tem um treinamento completo, sobre Google Ads, para afiliados, com tudo que você precisa, com o que funciona, então assim, Google Ads, é uma forma, excelente de você vender, como afiliado hoje, é uma forma assim, mais rápidas, e mais, fáceis, digamos assim, eu tenho um case aqui, nosso, nosso, não é de afiliado de ninguém, nosso, que nós fizemos, até o Google, você pode me corrigir, se eu falar errado, a gente começou, uma conta nova, no Google Ads, para fazer teste, para eu poder usar, como case aqui, nas aulas, então foi de propósito isso, a gente colocou lá, até a conta que a gente fez, foi colocado, R$438, a gente, foi gasto no anúncio, e tinha voltado, deixa eu ver aqui, R$1.800, e não sei quanto, em vendas, tinha feito, três a quatro vezes, o valor inicial investido, com o Google Ads, fazendo o que? Exatamente, o que eu ensino lá, no módulo de Google Ads, do Forma Negócio Planeta, exatamente aquilo lá, exatamente, nada, nada demais, exatamente aquilo lá, foi feito de propósito, foi feito para isso mesmo, para eu conseguir, usar isso como case, aqui nas aulas, e tudo mais, então assim, Google Ads é incrível, você tem que, se você vende hoje, se você não vende como afiliado hoje, quer começar a vender, Google Ads é uma forma assim, que você pode ir de cabeça sim, porque se você focar ali, vai dar certo, eu assim, eu não estou querendo vender, para vocês, um curso de Google Ads, no Forma Negócio Planeta, tem Google Ads, o Metro Turbo Tráfico, tem Google Ads também, mas, por quê? Pessoas da família, me pedem informações, de como que vai começar a vender, e tal, eu falo, começa pelo Google Ads, é a minha recomendação hoje, que eu dou, sabe? Tá, uma segunda forma, a pessoa não quer fazer Google Ads, acha que não quer investir, tem medo, não sei o que, tá bom, YouTube, é a outra forma assim, que vende, certeira, não tem como não vender, se você usa o YouTube, para vender como afiliado, eu hoje, gosto de trabalhar, com umas três formas aí, que é você criar conteúdo, isso aqui é a forma básica do YouTube, igual eu faço aqui, cria um conteúdo, o público vem, você entrega um conteúdo, no final faz uma chamada para ação, o link está aí embaixo do vídeo, é o básico, que eu já falo aqui no canal, que eu já falo nos meus cursos, há dez anos atrás, vem falando isso, não é tanto, tá? Mas há um bom tempo, eu já venho falando isso, é a mesma coisa, não mudou nada, exatamente a mesma coisa, hoje, você sabe, né, que o Fórmula Negócio Online, que o Metro Turbo Tráfego, são nossos produtos que nós temos aqui, eles são muito bem vendidos, nós temos muitos afiliados, e eu consigo ver aqui, de onde que vem as vendas deles, e pô, YouTube é um dos predominantes de ganhador ali, quem usa YouTube, vende sempre, quem usa YouTube, vende dormindo, quem usa YouTube, vende automático, pronto, as respostas que vocês querem para isso, é no YouTube, então se você cria conteúdo lá, você vai vender quando você está viajando, você vai vender quando você está, dormindo, você vai vender quando você está não sei aonde, porque você cria um conteúdo para o YouTube, fica lá para sempre, fim de papo, então, criar conteúdo de uma das formas, outra forma, vídeo, review, sim, funciona demais, dá muito certo, eu sei que a gente faz, faz porque funciona, então você pode fazer também que dá muito certo, conteúdo, sem, escrevi errado, conteúdo, sem, apaz, descer, para quem não quer aparecer, dá para fazer também, por que que eu não, não costumo falar muito de, ah, conteúdo sem aparecer, para quem não quer aparecer, gente, porque fazer conteúdo, sem você aparecer ali, acaba sendo mais difícil, do que você aparecendo, no YouTube, porque você vai ter que aprender um pouquinho, sobre edição e tudo mais, dá para fazer, lógico que dá, dá sim, só que pô, é mais fácil você chegar ali, e falar, aí pessoal, tudo bem, hoje eu vou falar sobre, como eu não sei o que lá, para não sei o que lá, você faz tal e tal coisa, tá bom, gostou, aqui embaixo tem um link especial, é muito mais fácil você fazer isso, do que você criar um conteúdo, com slide, com imagenzinha, com animação e tal, editar aquilo ali, e publicar, essa parte de fazer sem aparecer, é mais difícil, sabe, então assim, eu recomendo que você, use o YouTube mesmo, você aparecendo ali e tal, vai ser mais fácil para você, e vai dar bem certo, mas sem aparecer, dá também, lembrando o pessoal lá, do Fórmula Negócio Online, que vai cair lá dentro daqui a pouco, um bônus, sobre o YouTube sem aparecer, como que faz a edição e tudo mais, dentro do Fórmula Negócio Online, vai, não está lá pronto ainda, porque está na edição, esse conteúdo, vai cair lá, o módulo que é o YouTube sem aparecer, tá bom, fecho todas, bom, Google e YouTube, o YouTube de três formas, que eu mostrei aqui, e uma terceira forma, claro, né, é um ótimo vendedor também, e aqui, eu vou dar hoje duas formas, a primeira, super rápida, a autoridade, tá, não vou falar mais sobre isso, é você ter um Instagram lá, que você mostra o seu rosto, mostra o seu rosto, cria conteúdo, atrai público e vende, fim de papo, não falamos mais nisso, é o mais básico de todos, agora, uma outra forma, é você criar páginas, no Instagram, isso aqui é muito bom, e, você não precisa aparecer e tudo mais, essa parte de criar páginas, é, você pode ir no Instagram, e pesquisar por, mentalidade, não sei o que, você vai ver essas páginas, que tem assim, sobre isso, que ninguém aparece e tal, e é só conteúdo que o pessoal publica lá, isso é muito bom você fazer, dá muito certo também, não vai vender tanto, porque assim, o Instagram, ele tem um negócio que as pessoas chegam ali e tal, não estão tão inclinadas para a venda, mas vende, uma ideia que eu dou, é você massificar, é você fazer em massa isso, por quê? veja bem, quando você cria uma página, você cria uma página no Instagram, que é sobre, mentalidade empreendedora, você vai dar, vai dar, colocar lá frasezinha, sobre isso daí e tal, e vai divulgar lá, algum ebook, algum curso, alguma coisa, sobre isso daí, tá bom, por que você não faz, 10 páginas, no Instagram, ao invés de uma, faz 10 páginas, quando você for criar imagem lá no Canva, você cria 10 imagens, quando você for criar, não sei o que, faz 10 vezes, então multiplica isso daí, e de você fazer uma paginazinha, e ficar lá naquela paginazinha lá, não faz 10 ao mesmo tempo, sabe, massifica o trabalho que você faz, é só você ter o método, metodizar, lembra, a gente falou antes, e multiplicar isso daí, então Instagram é muito bom também, o Facebook Ads, é outra forma que dá muito certo também, só que no Facebook Ads, eu não vou recomendar hoje, para o afiliado, sem informação, eu não vou recomendar, o Facebook Ads, para o afiliado, não informado, por quê? O Facebook Ads, funciona hoje, de forma mágica, inclusive, a infinita maioria, dos afiliados, que nós temos hoje, pelo mundo, não só Brasil, é claro, americanos principalmente, usam o Facebook Ads, mas por quê? Porque eles têm a informação correta, a informação de como fazer, funis de vendas, no Facebook Ads, se não fizer isso, se não fizer isso, perde dinheiro, dinheiro, ponto, final, o Facebook Ads, é excelente demais, assim, inclusive, eu vi uma pergunta aqui agora, na tela, o método do turbo tráfego, que é o nosso segundo curso, que eu falei para vocês ali, ele é sobre isso, 90% dele é isso, é tipo, fazer tráfego, pelo Facebook, e mandar para funis de vendas, é isso que a gente ensina lá, basicamente é isso aí, por quê isso? Porque o Facebook é a melhor ferramenta que existe para você fazer vendas, só que, pô, se você não souber como fazer hoje, você acha que fazer anunciozinho lá, botar o link e vender, vai ser assim, vai ser mágica? Se fosse assim, todo mundo estava rico, hoje, mas não é assim que funciona hoje em dia mais, sabe? Então assim, a coisa muda, então eu indico esses três aqui, para quem está começando e tudo mais, quem é, né, bem, o Facebook Ads é a mágica, é a revolução total, é excelente, incrível, a gente usa aqui o Facebook Ads assim, muito, 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 só que tem que ter a informação correta, aconselho muito, aconselho, deixar de ser mão de vaca, e entrar no, está chegando aqui, método, turbo, tráfego, link está aí para vocês, está com desconto hoje, tá bom? Mas assim, não é só eu que ensino, tem outras pessoas que ensinam também, agora, não tentem fazer o Facebook Ads, sem ter essa informação, porque aí é bem provável que o dinheiro vai sumir, você vai perder, sabe, bem provável isso, então assim, dá muito certo sim, mas tem que ter informação. Sim, o método do tubo tráfego tem Google Ads, sim. se a gente puder fazer os dois, faz os dois, lógico. Obrigado aí, Katia Loris. Cadê esse link? Está na, para quem está no Instagram, bom, primeiro que para quem está no Instagram, não era para aí, para começar, vocês estão errados, quem está no Instagram, é brincadeira, é porque no YouTube, eu estou mostrando a tela, vocês no Instagram, não estão vendo a tela, só quem está vendo é o pessoal do YouTube, então vocês tinham que estar aqui no YouTube, mas no Instagram, está no link da Bill, está o Fórmula Negócio Online, e o método do tubo tráfego, com desconto, fechou? e o pessoal aqui do YouTube, os links vão estar aqui nos comentários fixados, vão estar na descrição aqui do vídeo, vai estar em algum lugar, me chama no direct Instagram lá, me chame em algum lugar que vai estar lá, o link, está bom? Vai estar, não se preocupe com isso. O pessoal pergunta aqui, por qual curso que eu começo? Gente, esses dois cursos, eles foram feitos, com o único objetivo, para ser grudados um no outro, para ser feitos juntos ao mesmo tempo, porque o Fórmula, claro, vai do início ali e tal, você vai aprender tudo, e o método do tubo tráfego, ele é focado em tráfego, o tráfego é o oxigênio de um negócio online, o negócio online sem tráfego não existe, tem que ter tráfego, sabe? Então assim, uma coisa leva a outra inevitavelmente, fechou? Tem que fazer, então, o preço desses nossos treinamentos aqui hoje, gente, não tem nenhum que, sabe? Eu sei que você deve achar assim, ah, Alex, está falando isso para vender, não sei o que, pô, tudo bem, é verdade, eu vendo mesmo, mas é só olhar lá, não tem preço e conteúdo que a gente entrega, não tem nem comparação, sabe? É totalmente... Show, beleza, o Douglas está mandando aqui, que ele botou na bio, botou em qualquer lugar aqui o link para vocês lá, fixado no YouTube, é isso aí, para quem não achar, vai no meu Instagram lá, Alex Vargas Pro, e ver na bio lá que vai estar o link, aqui no YouTube vai estar também em um monte de lugar, quem não achar ainda e quiser aproveitar, chama no direct lá que eu mando, assim, não tem problema nenhum de não achar o link. sim, o Rodrigo, o Rodrigo, ixi, sumiu, entendeu, Rodrigo? Aqui, acho que você não assistiu a live desde o início, mas no início eu falei dos modelos de negócio que você pode aplicar, tendo os nossos treinamentos, eu falei uma lista aqui de mais de 30 modelos de negócio, que você pode aplicar com os nossos treinamentos. Então, se você é meu aluno, você consegue aplicar em qualquer um desses modelos de negócio aqui, ok? Que foram os que eu lembrei para anotar aqui, mas claro que qualquer coisa que usa o marketing digital, você consegue aplicar. sim, exatamente. Aqui tem o link do método tubotráfico, e o link do fórmula está onde? Deve estar por aqui também, só que eu não achei, mas está por aí nos comentários. Estou dando uma olhadinha aqui, sem alguma dúvida relevante, pessoal, eu não esqueci que vocês estão aí ainda, não, não se preocupe. Não, não precisa terminar. Ah, tá, isso aqui é eu mesmo que escrevi aqui, aqui, é que o rapaz aqui perguntou, beleza. É, a gente criou esse outro treinamento, gente, até nem que não, a minha ideia não era falar muito sobre isso aqui, mas a gente criou esse outro treinamento, que, por quê? Porque o tráfego, e um negócio online, eles, uma coisa não existe sem a outra. Então, assim, um negócio online, o oxigênio dele, é o tráfego. Então, por isso que a gente teve que, porque, pô, vamos combinar aqui, eu sempre vendi o Farma Negócio Online, né, que é o nosso treinamento principal aqui, só que ele já é gigante, ele já tem muita coisa ali, sabe, já é super completo. Se eu continuasse colocando mais coisa ali para dentro, isso ia ser inviável para nós aqui, sabe? Então, a gente teve que pensar assim, pô, o que que os alunos mais precisam, assim, para deslanchar, para ir, para sair desse nível, e chegar a outros níveis, assim, muito acima? Tráfego. Tráfego, funil de vendas, é isso. Ah, então tá, é isso que nós vamos colocar aqui. a gente criou o Metro Turbo Tráfego para isso, sabe? Então, essas duas, tem esses dois pontos aí. Uma coisa completa a outra. Obrigado. 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 E aí Uhum, tudo certo então, deu tudo certo, que bom! Ah, a mentoria, né, a pessoa está perguntando a mentoria, pessoal, a mentoria é o seguinte, a mentoria é um negócio meio especial, assim, meio, não é, aliás, muita gente aqui nem deve saber, né, da existência da mentoria, porque realmente a gente não abre muito, não, porque a mentoria, ela é meio concorrida demais, assim, eu não consigo, eu não consigo atender todo mundo, não consigo, claro que não consigo, nem 1% do que eu preciso atender, eu consigo atender com essa mentoria que a gente criou. A mentoria, a gente vai abrir ela daqui a algumas semanas, nós vamos fazer um processo de abertura parecido com esses processos de lançamento que o pessoal faz, parecido, a gente vai avisar o pessoal, ó, as vagas vão estar abertas, e vai abrir o carrinho e vai fechar o carrinho, alguns minutos depois, porque eu sei que não tem como, nós temos hoje uma audiência aí gigantesca, né, então assim, vou avisar, ó, abriu, vou fechar em seguida, porque eu preciso de poucas pessoas na turma da mentoria, porque a mentoria que a gente faz ali e tudo mais é suporte individual, o pessoal manda vídeo, manda, o pessoal do suporte que a gente dá pra mentoria, não é um suporte que você manda uma pergunta e 4 dias depois você responde, não, o pessoal manda áudio, manda vídeo, manda conversa com você ali e tal, é uma coisa diferenciada, é uma coisa assim de outro, é outro nível, assim, você tem aulas ao vivo comigo, aulas ao vivo com o Douglas, tem aulas ao vivo, então assim, é um negócio muito maluco, assim, a mentoria que a gente fez aqui, então eu não consigo abrir aqui e deixar assim, ó, compre minha vontade, não, isso não existe como, não é, isso não é escassez falsa, não tem como mesmo, sabe, então a gente faz o que? A gente vai abrir ela por um periodozinho daqui a umas semanas e aí vai fechar a turma e vai fechar ela em seguida, não tem como, né, deixar aberta assim sempre, só que claro, pra quem tá com o seu negócio já aí, né, pô, seria excelente, seria você, na mentoria você entra e você consegue ter contato comigo lá direto, com o pessoal aqui da empresa também, todo, pessoal, todo mundo, todo mundo interage lá aqui da empresa, é uma coisa mais assim, pra você chegar mais próximo aqui de nós, sabe o que a gente faz mesmo aqui, por trás aí das câmeras, né, online, através de encontros online, porque a gente não pode fazer encontro presencial, por enquanto não podemos ainda, né, então a mentoria é um negócio muito louco se você puder, mas sim, a gente vai avisar isso quando for, tem que, não entendi aqui, tem que comprar, não, tem que comprar não, você pode se você quiser, né, se você quiser sim, eu aconselho, porque, né, realmente a mentoria é outro patamar aí, mas, né, a gente vai, vai, vai falar, vai falar quando, quando abrir, a gente avisa vocês. Iluminação, né, iluminação, ficou legal mesmo, né, a gente deu uma mudada aqui. Obrigado pessoal, tô vendo aqui um pouco os comentários só, porque a gente tá finalizando, né, então, muito bem. Galera, vou finalizar agora então, eu quero agradecer pra vocês por terem ficado até aqui, essa foi a primeira live que eu, que eu fiz aqui esse, né, que eu fiz esse ano, eu fiquei feliz por vocês terem participado, bastante gente participou aí, deu muita gente mesmo, muito comentário, muito like, né, e o pessoal ficou aí focado mesmo aqui. Agora, é assim, eu quero pedir desculpas por uma coisa, né, o pessoal que mandou, eu vi que, assim, muita gente, porque eu tô aqui com um olho aqui e um olho aqui, que é o Instagram e o YouTube aqui, eu vi que muita gente elogiou, falou muito bem de mim e isso é muito bom, né, massageei o ego, desculpe por eu não conseguir agradecer a todo mundo, porque passa muito rápido aqui, muita gente comentando, então desculpe, eu não consegui agradecer a todos e, principalmente, desculpe pelas perguntas que foram feitas aqui, que não tem como eu responder, sabe, porque muita gente, não dá, não teria como eu começar a responder aqui, não sei, fica três dias aqui só respondendo dúvidas. Então, assim, essas comentários aqui, eles ficam aqui, pelo menos no YouTube eu tenho certeza que fica, gravadas aqui, e depois a gente vai dar uma olhada aqui e vai, vai assim, vai meio que olhar quais são as perguntas diferentes que tem aqui e responder elas um pouco, tá bom? Porque, assim, agora aqui realmente não tem como, sabe, não dá, porque nem se fosse uma live de responder perguntas eu não conseguiria responder, porque é muita, minha barrinha que tá aqui, vocês não estão vendo, mas tá aqui, é a barrinha que fica subindo aqui de comentário, ela não para de rolar, eu não consigo. Eu olho assim, se eu desvio e olhar e olho, eu já não acho mais quem é pessoal que subiu já. Então, assim, é muito. Eu não consigo mesmo. Então, assim, eu peço desculpas aí, tá bom? Pô, eu peço que vocês aí, muito obrigado por, pô, por terem ficado até aqui. Obrigado mesmo, eu fico de coração agradecido. Eu vou, depois, tirar uns prints aí de alguns comentários que foi elogio pra eu usar aqui como prova social, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus aí. Assistam os vídeos aqui do canal, a gente sempre, aqui no canal você sabe que não tem, não tem outra coisa a não ser conteúdo, né? Então, assistam aí, que vocês vão estar muito bem acolhidos. Muito obrigado, abração, fiquem com Deus, até a próxima, tchau. Tchau, pessoal do Instagram, tchau, pessoal do YouTube. Tchau. Tchau, tchau.